É primavera, época que deixa as ruas, jardins e até o shopping mais colorido. Para celebrar a mudança de estação, o Royal Plaza, em parceria com a UFSM, abre espaço para exposição e venda de flores cultivadas por pequenos produtores da agricultura familiar. O trabalho é resultado do projeto de extensão Flores para Todos, que acompanha os produtores desde o plantio até a colheita de diferentes espécies. O projeto de Flores para Todos atua junto a produtores familiares de todo o Brasil. E o objetivo com esses produtores é levar a floricultura como alternativa e fonte de renda para as famílias. O Seu Clóvis e a dona Leonir integram o projeto há dois anos e já enxergam sua realidade mudada pela floricultura. Aprendemos muitas coisas novas, né? Aquilo que a gente, por exemplo, a produção dos arranjos, que a gente não tinha conhecimento, a gente foi aprendendo a cada passo, né? E hoje a gente já está conseguindo caminhar. E eles marcaram presença no evento. Vieram da cidade de Júlio de Castilhos mostrar o trabalho que desenvolvem. O projeto muito importante é a participação do povo, que a gente vai aprendendo uns com os outros. Na fase atual, o projeto está presente em 72 municípios de diversos estados brasileiros. São beneficiadas 65 famílias, como a do Seu Clóvis e da dona Leonir. Além de alunos de 16 escolas do meio rural, que recebem ações de incentivo à vida no campo por meio do cultivo das flores. Foram dias intensos de trabalho para preparar a decoração do shopping com as técnicas de arte floral. No primeiro piso, a decoração é com flores e folhagens secas, representando o inverno. Depois, no segundo piso, a transição do inverno para a primavera, onde já temos algumas folhagens, algumas brotações das árvores e dos gramados. E no terceiro piso, a primavera em si, com as flores totalmente abertas, bonitas e as folhagens exuberantes. E para contemplar a beleza das flores, que são o símbolo da primavera, nada melhor que uma boa trilha sonora. Por isso, quem passar pelo shopping durante o evento, também poderá apreciar apresentações musicais de orquestras da região. É muito bom, né? Juntar cultura com essa beleza que as flores têm, e sendo esse novo momento que está chegando, né? Acho que é uma boa oportunidade, assim. Tchau, tchau.